Nosso tema da noite é uma frase de Jesus que está no capítulo 5, versículo 48 do Evangelho de Mateus, o Sermão do Monte. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sermão, muito se comenta sobre as falas de Jesus e é verdade que no início da divulgação do Evangelho, o apóstolo Levi foi aquele que primeiro reuniu anotações singelas das falas de Jesus. Possivelmente, ele deve ter feito uma coletânea daqueles ensinos mais impactantes, daquelas frases, parábolas, ditos de Jesus, que tocavam o coração de uma multidão de pessoas, incluindo o do Evangelista. Por essa razão, as suas anotações primeiras foram chamadas de ditos do Senhor. E os séculos transcorreram sobre a mensagem de Jesus e muitos livros, muitas palestras, muitas pregações já foram feitas, destacando a beleza, a espiritualidade e a pureza desses ensinos. Mas, a verdade é que muito pouco se tem falado sobre esse ensino fundamental de Jesus no coração do Sermão do Monte. Sede perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celestial. É como se o Cristo nos oferecesse um propósito, um objetivo, um norte, um rumo a ser seguido, um porto a ser atingido, pelos Espíritos que anseiam e desejam serem guiados pelo Mestre, serem orientados e modelados pela sua bondade e pela sua sabedoria. A verdade é que as religiões, ao longo dos séculos, sempre incentivaram as pessoas a fazerem parte de um movimento religioso. É o que nós chamamos de proselitismo. Você vem para a igreja e depois que você se torna um membro, acabou. como se o objetivo do Evangelho fosse tornar as pessoas cristãs. O objetivo do Cristo, e isso está dito por Ele mesmo, é levar, é conduzir as criaturas a Deus. e ninguém se aproxima do Criador, se não purificar a sua alma, e se não aperfeiçoar a sua inteligência. Amor e sabedoria, as duas grandes potências que conduzem a alma humana ao contato direto com o Criador. Nós temos, então, um rumo, um objetivo e um norte. Temos uma meta e temos um guia. E temos um guia. É importante salientar esse aspecto, porque Kardec fez questão de dedicar um capítulo exclusivo do Evangelho segundo o Espiritismo ao ser de perfeitos. E é exatamente nesse capítulo que nós encontramos o item extraordinário, o homem de bem. Homem no sentido de ser humano, de espécie humana, o ser humano de bem. E é importante, nesse momento tormentoso da transição planetária, porque, acreditem, nós vivemos os momentos mais intensos da transição planetária. Até esse momento que vivemos hoje, a estratégia do mal era atacar os postulados do bem. Então, o bem incentivava as criaturas à caridade, à benevolência, à indulgência, ao perdão. E o papel daqueles corações ou daquelas forças contrárias ao propósito divino, era dizer o contrário. Era dizer que você não deveria ser benevolente, mas que você deveria ser esperto. Que você deveria pensar em você e não nos outros. Que a bondade é tolice. bondade é algo para os fracos, para os tolos, porque os fortes e os espertos são egoístas. que você deveria ser espertos, para os fracos, para os fracos, para os fracos, para os fracos. O discurso do mal, nos tempos atuais, é mais sutil. O discurso do mal hoje é, não existe verdade, não existe referência. Percebam, que a mudança é grande. Não se diz mais, você não deve ser bom. O que se diz é, a bondade é um conceito que varia de criatura para criatura. Você tem que construir o seu conceito de bondade. Olha como é que é sutil. Não existe verdade. Cada um tem a sua verdade. Então, cada pessoa tem que construir o seu caminho. Não existe um parâmetro de conduta. Cada pessoa deve viver como ela quiser. Sem nenhuma imposição. Sem nenhuma regra. Sem nada que possa nublar a sua individualidade. E, esse discurso, essa proposta, é que tem sido responsável pela ruína de muitas consciências, de muitos lares, de muitas famílias e de muitas comunidades. Porque não há uma referência. Veja que é um processo passo a passo. O primeiro passo do materialismo foi tira Deus do centro. Coloca o ser humano. O referencial não é mais Deus. É a criatura humana. O homem medida de todas as coisas. Agora, o discurso é mais radical. Não é o homem é medida de todas as coisas. O discurso agora é não há medida de nada. faça o que você quiser. É por esta razão que nós, que nos aproximamos da luz do Consolador Prometido, que resgata a pureza do ensino de Jesus, devemos devemos recuperar os nossos fundamentos, os nossos alicerces. Está todo mundo sentado agora, a maioria. E, na cadeira que você está sentado, você pode observar, tem quatro pés. Tira dois. Tira um. Nós estamos falando de pilares. pilares. Isso significa que a vivência espírita possui pilares. É importante pensar nisso. O propósito do espiritismo não é tornar as pessoas espíritas. o propósito do espiritismo é transformar as pessoas em seres humanos de bem. Seres humanos de bem. Se você der uma lida no livro Viagens Espíritas, Viagem Espírita de Kardec, ou no livro que é o espiritismo, você vai perceber que na primeira sociedade espírita do mundo, que foi a sociedade espírita de estudos parisiense, frequentavam protestantes, católicos, judeus, muçulmanos, e Kardec se refere a eles como protestantes espíritas, católicos espíritas, judeus espíritas, muçulmanos espíritas. Por quê? Porque a pessoa continuava indo à mesquita, continuava se vestindo como muçulmano, continuava observando as tradições da religião muçulmana, e, no entanto, acolhia os princípios fundamentais da doutrina espírita, que são Deus, imortalidade da alma, evolução espiritual, lei de causa e efeito, mediunidade, caridade, caridade entendida como benevolência, indulgência e perdão, os fundamentos, e lá no item, o homem de bem, está dito, o homem de bem, não possui preconceito de cor, não possui preconceito de raça, não possui preconceito sexual de sexo, porque vê em todos os homens, em todos os seres humanos, seus irmãos, isso é fundamental, é por isso que Kardec irá escrever nas primeiras páginas desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeito, primeiro ele adverte que as palavras de Jesus não poderiam ser interpretadas ao pé da letra, ninguém será perfeito como Deus, porque Deus possui a perfeição absoluta, mas ele diz as pessoas ao tempo de Jesus não poderiam compreender essas nuances, esses detalhes, então quando Jesus diz sede perfeito, ele está se referindo a perfeição relativa, aquela que as criaturas podem alcançar, e ele diz assim, com efeito, se se observam os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á a nenhuma haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho que lhes são a negação, o que que ele está dizendo? Que quando Jesus fala de perfeição, Jesus está mostrando que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes, a perfeição moral a que se refere Jesus é a excelência na prática da caridade, que é o contrário do orgulho e do egoísmo, o contrário do orgulho e do egoísmo, e ele ainda diz mais, essa caridade, ela chega ao ponto de envolver o amor aos inimigos, o amor aos que nos odeiam, que nos perseguem, que nos caluniam, é importante dizer isso, para que a gente não justifique a nossa conduta contrária à caridade com base no espiritismo, não defenda o espiritismo, se na defesa do espiritismo, você for faltar com a caridade, porque faltar com a caridade é faltar com o dever do aperfeiçoamento moral, e o espiritismo não precisa de defensores, o espiritismo precisa de praticantes, de testemunhas, de quem deu testemunho do que é viver o espiritismo, não de guerreiros, nem de defensores, isso é fundamental, então, na prática da caridade, nós temos o contrário do egoísmo e do orgulho, e é aqui que eu gostaria de ressaltar, o engano do que ensina a transição planetária, a transição planetária com esse discurso de que não existe verdade, de que não existe referência, de que não existe um norte, de que cada um tem que viver a sua verdade, o que isso está estimulando, nada mais, nada menos, é o egoísmo e o orgulho, porque, o que é o egoísmo? O egoísmo é o culto distorcido e desequilibrado do eu, é o excesso do amor próprio, é quando você pensa tanto em você que não sobra tempo para pensar em mais ninguém, e o que é o orgulho? O orgulho é quando você tem tanta autoestima, tanta autoestima, que todo mundo é ruim e você é o melhor. E o que isso afeta? quando nós nos entregamos a energia do orgulho, não há espaço para aprender nada com ninguém. Isso é que é o orgulho. O orgulho não é a roupa que você veste. Nada exterior determina se uma criatura é humilde ou orgulhosa. porque você encontra corações detentores de fortunas que são profundamente humildes e você encontra pessoas que moram na rua profundamente orgulhosas e arrogâncias. O orgulho e os seus filhos ou suas filhas, arrogância, vaidade, prepotência, significam que que nós nos fechamos ao valor do outro. O outro não tem mais valor, só eu tenho valor. E o egoísmo, o egoísmo é a mentalidade predatória. pode faltar para todo mundo desde que não falte para mim. Esse é o egoísmo. Mas, nós estamos vivendo um eclipse da proposta do orgulho e do egoísmo na Terra. Eu vou dar um exemplo na minha cidade, porque aqui em Bauru eu não conheço. Em Belo Horizonte, a previsão é que em três anos não tenha mais trânsito. Porque os carros vão ficar tudo parados, não vão conseguir andar. porque nós concebemos um sistema de deslocamento que é egoísta. Percebe? E como que uma sociedade sobrevive se você só pensar em você? Pensa nisso. Eu vou dar um exemplo singelo. Você está parado num sinal vermelho e ele abre, fica verde e você arranca o carro. Por que você está confiando que a outra pessoa vai respeitar o sinal vermelho? e se quem estiver na outra rua for egoísta? Percebe? Então, uma sociedade composta apenas de egoístas, ela acaba em duas horas. Em duas horas. Porque você vai, primeiro, você não vai parar no sinal vermelho e o outro que está vindo na rua também não vai parar, porque cada um vai pensar só em si. então, perceba, a mínima regra de trânsito, sinal verde, sinal vermelho, depende do controle do egoísmo. Nós precisamos esperar a vez do outro. E o egoísmo levado às últimas consequências, ele não espera a vez de ninguém. não é? Agora, imaginem, você entra no avião e está lá, dormindo, viagem de quatro horas para o norte do país, está tranquilo, tirou férias, está a família toda, as crianças, de repente, você vê o comandante saindo da cabine e se dirigindo para o fundo da aeronave e você fala com ele, mas, comandante, sobre desculpa a grosseria, desculpa não está na hora de pousar, está, mas, eu estou com sono e vou dormir, estou com sono e vou dormir, então, todas as escolhas feitas ao longo dos séculos, que privilegiaram o egoísmo e o orgulho, trouxeram a nossa sociedade ao caos que ela está vivendo, por quê? Porque o mundo se ergue, o mundo se sustenta sobre a benevolência e o sacrifício dos que amam, essa é a verdade, o mundo se sustenta sobre o amor, o sacrifício, a renúncia dos que amam, aqueles que amam, que possuem, como diz Kardec, sinais da perfeição, quais são os sinais da perfeição? Benevolência, bondade, indulgência, indulgência, vamos falar sobre isso aqui, perdão, abnegação e devotamento, são cinco itens só, eu só vou comentar esses cinco, porque é trabalho para os próximos cinco mil anos, mas nós já temos agendado, daqui cinco mil e duzentos anos, tem um outro evento desse, a gente vai comentar mais itens, benevolência, 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 benevolência é bondade, bondade não é pagamento, se alguém te prestou serviço, é dever retribuir, bondade é o que você doa, embora doa em você doar, bondade é o que você doa, eu fico imaginando a minha mãe chegando para mim e falo, filho, queria ter uma conversa com você, queria cobrar o leite que você mamou, estou perdido, não é? e cobrar as horas extras das noites que eu velei você com febre doente, não é? muita mãe já está fazendo a conta e para casa eu fiquei já está calculando essa bondade isso é bondade bondade não tem a ver com o mérito do outro bondade tem a ver com o seu amor é por isso que Deus é bondoso se ele dependesse do nosso mérito se dependesse do nosso merecimento não existiria misericórdia no universo agora indulgência é ódio indulgência é sensacional porque se Jesus nos pede sede perfeitos o que que ele está dizendo carinhosamente a você que você é imperfeito eu sei que alguns vão ficar chocados com isso mas é Jesus que está dizendo é Jesus que está dizendo você é imperfeito e toda vez que a gente vai falar de indulgência ou de perdão é engraçado e espírita falando de perdão de indulgência é muito engraçado porque ele sempre pensa ele perdoando não é interessante eu nunca vi uma pergunta nossa é muito difícil perdoar eu nunca vi uma pergunta assim nossa mas é tão difícil ser perdoado a gente sempre se imagina perdoando a gente nunca imagina sendo objeto de perdão sendo tolerado tolerado então a todo momento a gente faz prece e deve fazer mesmo e chama pelos benfeitores o guia da casa e a gente imagina que os amigos espirituais vão vir e que eles sentem um prazer porque nós somos pessoas assim do mesmo nível deles não é a gente chama o doutor bezerra e a gente está no mesmo nível espiritual doutor bezerra a gente não imagina doutor bezerra de menezes sendo indulgente conosco tolerando coisas como por exemplo transtorno obsessivo compulsivo quem não tem você olha para aquele quadro o quadro está assim não é assim todo mundo tem todo mundo tem a sua mania você tem a sua eu tenho a minha então se a gente radicaliza na convivência não é possível conviver indulgência para com as imperfeições por que? por que diz kardec todos nós necessitamos de indulgência e aqui tem uma frase maravilhosa que é quando clarício vai visitar andré luiz depois que ele já foi recolhido em nosso lar clarício vai visitar andré luiz ele está deitado no leio e aí ele chega tudo bem andré já experimentaram fazer isso com alguém que está no leio não está doendo aqui está aí aí começa uma ladainha está doendo demais eu fiquei muito tempo e eu estou com saudade da família fala e reclama 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 e o Clarence está ali ouvindo está ouvindo não recrimina não critica não humilha e nem expressa qualquer comportamento de superioridade ele trata andré luiz com todo carinho mas aí vem a parte dura que é quando o médico vai fazer o diagnóstico aí o médico olha e fala assim ai nossa imagina o médico te examinando assim né suicida aí o Clarence fala não suicídio não suicídio não deve estar tendo algum equívoco eu lutei até o último segundo e aí ele vai e aí o Clarence começa a explicar pois é meu amigo mas nós e começa a falar na linguagem médica sem violência sem humilhação e é grave a situação é grave e começa a descrever e aí o André Luiz se vê diante da verdade da sua imperfeição e ele então começa a chorar é difícil gente é muito difícil e a frase do Clarence é uma aula de indulgência ele diz assim anime-se meu irmão eu também já perambulei pelos terrenos e despenhadeiros dos quais foste recolhido olha que bonito eu também já perambulei já todos nós já passamos por situações constrangedoras ao longo da evolução então que ele tivesse ânimo que ele recobrasse as suas forças e que ele aprendesse gratidão por quê? porque ele já havia sido recolhido e estava sendo tratado e era preciso reconhecer isso e aí o que o Clarence faz? repete o cumprimento do início bom dia André como tem passado aí ele fala agora estou bem estou querendo melhorar dá uma chance a ele de voltar recomeçar indulgência o que é bonito da indulgência? os defeitos tem prazo de validade vou falar isso para as esposas para animar as esposas olha gente os maridos aí depois vocês me agradeçam no final estou salvando a sua noite olha para o seu marido lista os defeitos só 30 só 30 vamos manter uma lista básica só os mais graves todos esses defeitos tem prazo de validade todos por quê? porque a evolução nos dirige ao aperfeiçoamento a perfeição em nós Deus colocou o anseio o desejo do aperfeiçoamento e quem deseja os fins deseja os meios você não sabe mas o seu eu profundo deseja a purificação é por isso que você atrai expiações e provas você fala não é possível eu não desejo eu não desejo isso deseja deseja nosso espírito anseia por purificação por isso que você reencarnou esse é o propósito da sua encarnação Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação lá resume colocar o espírito em condições de assumir o local que lhe cabe na obra da criação ou se você quiser que eu traduza eu vou usar a tradução de Emmanuel todos temos uma herança uma herança divina mas para tomar posse dessa herança você tem que estar puro aperfeiçoado então nós desejamos a nossa alma atrai circunstâncias e situações que vão nos fortalecer e nos purificar esse é o objetivo fortalecer e purificar e não vai ficar nenhum defeito para contar a história todos vão ser sugados pela esponja do tempo na feliz expressão de Humberto de Campos do livro Boa Nova que ele traduz a fala de Jesus Jesus dizendo a Levi Levi até que a esponja do tempo sugue as imperfeições humanas olha isso o tempo vai sugar todas as suas imperfeições todas elas isso é um hino de esperança essa é a mensagem consoladora da doutrina espírita porque nós precisamos mudar o enfoque o espiritismo ensina que a gente encarna para sofrer não se encarna para purificar para aperfeiçoar para aprimorar é por isso que André Luiz diz assim está lá na na sua introdução ao livro nosso lar a vida não cessa a vida não cessa a vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões o grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso olha isso porque o objetivo do rio é o mar o nosso objetivo como espíritos é a comunhão com Deus mas para o rio chegar no mar tem um trajeto tem um percurso a ser seguido copiando-lhe a expressão ou seja a nossa alma imitando o rio a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali afluentes de conhecimento avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria avoluma-se porque é claro você olha para um riacho e olha para um rio são francisco olha para um rio amazonas o que é isso? é um rio robusto fortalecido então você olha para um saulo que está raivoso perseguindo o cristão e apedrejando estevão e depois de um tempo você vai encontrar um paulo de tarso sendo apedrejado e não sentindo mais a dor entrando em êxtase e depois escrevendo de agora em diante ninguém mais me moleste pois trago em mim as marcas do Cristo fortaleza 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 interior é o espírito robusto extremamente forte e ele irá escrever isso hein porque a tribulação produz fortaleza 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 e aí a gente entende essa lição da natureza porque que um pássaro constrói o ninho vem a tempestade e leva tudo e ele volta a construir por quê? porque ao construir o ninho ele aprendeu a ser operoso ele aprendeu a ser criativo ele aprendeu a ser artístico mas ao ter o ninho destruído ele aprendeu a ser forte aprendeu a ser robusto robustez é uma fortaleza é o tamanho do rio então toda vez que nós encontramos o relato de espíritos superiores o que que a gente enxerga o que que a gente vê espíritos de uma força extraordinária extremamente resistentes extremamente resistentes é um rio que está se encaminhando para o mar ele se avolumou e ele ganhou em sabedoria por que ganhou em sabedoria porque sabedoria não é só conhecimento sabedoria é um conhecimento que já está tão envelhecido é um conhecimento que já está tão aplicado que já foi vivenciado de maneira tão profunda que ele já foi integrado ao modo de ser daquela criatura já foi integrada já faz parte do ser dela aquilo já é natural já é espontâneo por isso a sabedoria não é simples conhecimento porque quando nós lidamos com conhecimento você está numa disciplina num esforço a sabedoria não é sabedoria já entrou na alma já entrou nos poros então esse é o grande rio que se dirige ao mar portanto já nos encaminhando para a conclusão desse pensamento do ser de perfeitos como é perfeito o vosso pai que está nos céus a grande mensagem do espiritismo para os dias de hoje a grande mensagem do espiritismo para os dias de hoje minhas irmãs e meus irmãos um mundo um mundo que eu não esperava ver quando eu ingressei na doutrina espírita com 15 anos de idade eu não pensei que fosse ver o que eu estou vendo hoje crianças de 8 anos de idade suicidando eu achei que não fosse ver isso uma mãe arremessando um próprio filho pela janela de um apartamento as pessoas sendo envolvidas numa sensação de medo de pânico a ponto de não conseguirem sair de casa tamanha insegurança tamanho medo ou muitos jogando literalmente a toalha e dizendo assim a minha vida perdeu o objetivo eu não tenho mais objetivo de viver viver ou morrer para mim é a mesma coisa estamos ouvindo isso aos milhares então o que nós podemos dizer a grande mensagem do espiritismo é a vida não cessa a vida não cessa para a criança que foi arremessada pela mãe do apartamento ela está viva eu não estou dizendo que não doeu que não foi traumático eu não estou dizendo que foi fácil eu estou dizendo que ela está viva é diferente e nós sempre estaremos vivos sempre só há morte para o corpo físico não para o nosso espírito isso significa que nós vamos ter que resolver de outra maneira nós vamos ter que resolver de outra maneira qual a outra maneira se você tem lá em minas a gente chama de corguinho um corguinho um corguinho é um córrego vou fazer uma tradução no mineirês né córrego ou ribeirão é corguinho um corguinho então um córrego se você joga um tronco de uma árvore num córrego o que que acontece você interrompe o fluxo da água não interrompe interrompe agora pega esse salão inteiro aqui e joga dentro do rio amazonas acontece o que nada nada acontece nada então quando nós trazemos essa mensagem aqui do ser de perfeitos é a minha oração de hoje à noite para mim e para todos aqui é Deus que nós sejamos mil vezes mais fortes do que a minha expiação que eu seja mil vezes mais forte do que a minha prova e que a expiação e a prova difícil que está destinada para mim seja como um tronco gigante caindo no rio amazonas que tem três quilômetros de extensão que nós possamos adquirir uma robustez espiritual e essa robustez começa ela começa de uma mensagem muito simples e que todos nós temos que repetir o dia inteiro onde a gente passar a vida não cessa a morte é o jogo escuro das ilusões só morre o corpo a vida não cessa então que essa mensagem do consolador prometido possa dilatar o nosso espírito dilatar os nossos poderes de espírito vai doer do mesmo jeito dói igual dói igual só que a gente se torna mais forte e com essa força que vem da confiança confiança de que há uma bondade suprema e uma inteligência suprema nos conduzindo e melhor do que isso nos aguardando nos aguardando essa é a mensagem de esperança do espiritismo essa é a mensagem de esperança a mensagem de que por detrás de toda destruição por detrás de toda morte por detrás de toda expiação e por trás de toda prova a luz espiritual sendo adquirida por um espírito imortal que prossegue vivendo uma boa noite para todos eu te vejo na eternidade muito obrigado e eu te vejo eu te vejo